As moças deixam a maquiagem e os cosméticos no armário. A beleza não será uma prioridade para ninguém numa atmosfera pós-desastre. Esses itens apenas ocuparão espaço e adicionarão peso à mochila que está sendo transportada. Se você precisar deles, guarde-os no local do retiro antes da realização do evento. Qualquer equipamento elétrico com fio precisa ser eliminado da lista de itens a serem colocados na bug-out bag. Provavelmente, a eletricidade e outros serviços públicos deixarão de funcionar quase imediatamente. As chances também são muito boas de que eles não serão restaurados em um futuro próximo, dependendo do desastre, é claro. Esses itens terão peso adicional e serão completamente inúteis. Não traga nada que não sirva a um propósito útil ao longo da jornada. Se você ainda tiver itens em sua casa que pretendia transferir para algum local de emergência, será tarde demais para incluí-los. Elimine qualquer alimento perecível da equação. Você não terá como mantê-lo fresco por muito tempo e a comida estragada emite um odor que pode atrair animais predadores. Não inclua perfumes ou pós-perfumados, pois eles também podem enviar um cheiro distinto a predadores que, de outra forma, não teriam conhecimento de sua localização. Seu odor pessoal pode ser um tanto ofensivo para você e seu grupo, mas servirá como um melhor agente de mascaramento para conter odores que possam divulgar sua posição. Se você tem animais de estimação, liberte-os. Seus gatos e peixinhos dourados não farão a viagem a menos que você os carregue. Um cão pode segui-lo em sua jornada e ajudar a fornecer um sistema de alerta precoce, bem como proteção adicional. Gatos, pássaros, peixes e outras criaturas precisam ser libertados e autorizados a retornar à natureza. É sua melhor chance de sobrevivência. Esses animais confiam em você por hábito, não por instinto. Uma vez libertados, eles voltarão ao seu instinto natural básico e serão capazes de cuidar de si mesmos. Dinheiro, ouro, joias e metais preciosos podem ser descartados em tais cenários específicos. Como itens outrora valiosos que não valem o seu peso no novo mercado vigente após um apocalipse ou um grande desastre. Ninguém vai se importar com esses itens, pelo menos alguns deles, pois não poderá usá-los para nada significativo. Eles serão tão inúteis quanto sujeira para um escavador de poço. Então deixe-os onde estão. Como disse, em alguns cenários pode ter valor. Um bom exemplo é, você está fugindo do país e usa como moeda de troca para atravessar fronteira ou subornar alguém. Você pode pré-preparar um lugar para guardar seus objetos de valor que estão escondidos para você recuperar depois que a poeira baixar. Você pode não ter tempo de recolher todos os seus objetos de valor para escondê-los durante uma emergência. Então seria mais sensato escondê-los agora. E não no cofre da família, que é um alvo fácil. Cartões de crédito e informações financeiras privadas também podem ser deixados para trás. Você não vai governar o planeta pós-apocalíptico com cartões de crédito e débito. No entanto, incluir e fazer cópias de segurança a cores da sua carteira de motorista, passaporte, entre outros, pode ser útil se passar por postos de controle ou se precisar de sair do país. Também pode ser necessário obter uma identidade falsa. No caso de você ser pessoalmente alvo, está em uma lista de observação. Dependendo das circunstâncias e da natureza do evento, poderá haver bloqueios de estrada ao longo de uma rota. Novas barricadas e fronteiras podem ser mais fáceis de atravessar do que tentar contorná-las. Quase tudo que você tem como conforto de casa já deve estar substituído e disponível na residência de sobrevivência. Ou deve ser itens dos quais você está disposto a se desfazer permanentemente. Observe cada item da sua lista e pergunte-se como esse item pode ajudá-lo a chegar ao novo complexo. Se você não conseguir lembrar instantaneamente uma razão lógica e cognitiva para incluí-lo, deixe-o de lado até que o restante do conteúdo tenha sido adicionado à mochila. Antes de tomar a decisão de levá-lo ou não com você, considere itens que têm vários usos acima daqueles que só servem para uma coisa. Já vi vídeos de dicas de itens para bug-out bag. Alguns itens chamam a atenção. Um deles é a pólvora. O motivo do transporte de pólvora é para causterizar feridas abertas. Porém, ressalta-se que somente aqueles com experiência no manuseio de pólvora devem incluí-la em sua bug-out bag. O pó solto é uma substância muito perigosa para transportar e usar de forma eficaz. Uma única faísca perdida ou acidental pode inflamar a pólvora e destruir todo o conteúdo que você está carregando, sem mencionar a possibilidade de causar ferimentos pessoais. Familiarize com o que você precisa saber antes de decidir enfiá-lo na mochila e ir embora. Isso se aplica a outros itens voláteis que você pode decidir incluir. Se você tem hábito recreativo envolvendo substâncias ilícitas, deixe-as em casa. Você precisa ter a cabeça limpa durante toda a viagem. Agora não é hora de ser pego deslizando em uma piscina de sua própria baba. Leve consigo analgésicos, legais ou ilegais, apenas para fins de emergência, ou se for necessário para você andar. Quando necessário, use moderadamente. Se você tiver dores recorrentes nas pernas e ou articulações, tente planejar sua viagem de forma a incluir paradas para descanso ao longo do percurso. Os analgésicos não apenas entorpecem os sentidos, mas também podem esgotar o corpo dos nutrientes e proteínas necessários que fornecem energia. Dê ao seu corpo o tempo necessário para se recuperar e guarde a medicação para eventos que exijam sua viagem contínua. Não leve objetos ou instrumentos pontiagudos desembanhados ou desprotegidos. Eles perfurarão até mesmo o saco mais resistente a rasgos. Uma vez expostos, eles podem se prender em outros objetos com os quais entrem em contato e derramar tudo no chão ou causar ferimentos à pessoa que o carrega. Qualquer coisa que pareça capaz de perfurar precisa ser protegida. O vidro é uma grande proibição na bug out bag. Não se pode confiar nele para manter a forma. O vidro quebrado em uma mochila representa muitos problemas para a mochila, para o conteúdo que o recipiente continha, para os demais conteúdos transportados e para a própria pessoa que carrega a mochila. Elimine a possibilidade de passar uma hora costurando a teia entre os dedos, eliminando da lista qualquer coisa feita de vidro. E você aí, tem mais alguma dica sobre o que seria uma má ideia de se levar em uma bug out bag? Deixe nos comentários e informe e ajude os outros. E lembre-se, esteja sempre preparado. 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 Obrigado.